E tapa 1, apresentando as desmontagens Senhores, senhoras, nesta videoaula vou estar apresentando algumas informações técnicas Pertinente ao endoscópio flexível do tipo universal Aquele igual ao andar de bicicleta, aprendeu um, aprende em todos Essas informações estão regidas neste contexto Vou falar da patente, que no caso é a invenção deste endoscópio E demonstrar suas peças, algumas explodidas E o funcionamento mecânico e elétrico e também óptico Com o andar da carruagem, deste equipamento em questão Portanto, são informações importantíssimas Ao qual você deve tomar um cuidado muito grande Para no momento da manutenção não se perder Nem perder as peças e nem danificar o equipamento Ok? Então vamos iniciar mais uma videoaula Esta sobre desmontagem e funcionamento das micropeças mecânicas Endoscope Capture Aperture Portanto, a tradução seria Abertura na tampa do endoscópio Ok? Ou tampa com abertura O que seria isso? É a distal É aquela parte frontal Onde temos as aberturas para os canais água e ar É isto que ele se refere Já aqui neste contexto Cross, reference, to relate, application Então, cruzado, né? Cross, cruzado Referências cruzadas ou referência cruzada Para o relato dos aplicativos Das aplicações Então, ele vai fazer uma comparação Uma analogia Vamos fazer uma comparação Uma analogia Para as aplicações Para as funcionalidades Deste equipamento Aqui está tudo em inglês Você pode observar Que eu estou aqui no meu Word Então, ele relata como tudo isso Sem o erro Quando ele fala sobre a referência cruzada Ou sobre o cruzamento Referencial Cruzamento de referências Na língua inglesa A tradução Seria que ele vai fazer Uma referência Através de cruzamento De informações Deixa eu pegar aqui a figura Para que vocês tenham uma ideia Do que ele está querendo dizer Com relação a isto Por exemplo Temos aqui Uma parte Um mecanismo Uma das partes Do mecanismo óptico E ao Pessoal No Word No software Word Se você tiver o mínimo De conhecimento Você não sofre tanto Caso você Não saiba fazer tradução Não conheça A língua inglesa Porém Tem que tomar um cuidado Muito grande Com termos técnicos Ok Eu selecionei aqui This application Client Sprite E joguei aqui No produto Do Word Ele traduz A palavra da letra Então ele traduz Português Na seguinte condição Este aplicativo Reivindica Prioridade Para Apli Previsório Ou provisório Do seu ar Ele diz Ele diz Que este documento Está informando Que existe Um certo dono E que este dono Atende o documento E a sua invenção Né Então qualquer alteração Sem autorização dele É crime E depois aqui Tem a sessão Que é a numeração Do documento Que vai no Vídeo De 2007 E é importado Aqui Por referência Na sua totalidade Essa primeira etapa Aqui É mais É uma Proteção Para o documento Perfeito Exemplo Exemplo Vamos traduzir Esse termo Aqui File Of F Of Of Invenção Feed Of Invenção Vamos continuar Aqui Para que possamos Entender Bem O que O Proprietário Está Transpassar Né E ver Também Os termos Técnicos Ó The Present Invention Relation A Apresenta Invenção Se relaciona Geralmente Com os Dispositivos Médicos E Especificamente Para um Acessório Para um Endoscópio No Caso Aqui Ele fala Especificamente Para um Endoscópio Não se Tem isso Ele está Referindo A Este Equipamento A Este Endoscópio Ao qual Ele fez Esta Modificação Black Background Background Demora um pouquinho Porque a Máquina Do Professor É Super Exata Né Aqui Atrás De Um Pé Da Letra É Fundo Né Que Seria Uma Observação Lógica Mais Informações De Fundo Ou Informações De Segundo Plano Né Informações Adjacentes Ou Informações De Suporte De Estepe De Auxílio Ok Porque Black De Fundo É Buraco É É Tipo Metrô É Abaixo Da Terra É Overground Abaixo Então Senhores Eu Aconselho Né A Tos Vês A Terem Um Material De Apoio Traduzam Vejam os Termos Técnicos Que o Técnico Tem que Bater O olho Já Subentender A Documentação Não vai Pegar Nada Em Português É Muito Raro Muito Raro Né De De Mil É Capaz Você Pega Um Porque Alguém Traduziu Então Essa Primeira Videóloga Explicando O Grau De Dificuldade Na Tradução Técnica Na Tradução Comum É Que Se Tomar Com Relação A Isto E Na Próxima Vamos Adentrar A Estas Nomenclaturas Os Significados Estas Nomenclaturas Façam O Exercício Para Podermos Dar Trouximento Música Às Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri